E os Recifes lá de cima E avisa os perigos de chegada Ambrados, Reis e Ibanema Da Sema e da Maratá Porto Segundo, São Vicente Brasil aberto, sempre há Vamos com o militar, o suave! Pois vem, chefe Quero que a minha vontade Na verdade, eu quero mais Descobri dois e sete margens Na verdade, eu quero mais Oh, yeah! Tá bonito? Tchau!